O Presidente da República José Ramazorta condecora o veterano Timoruan Atos Ida-Liu e a Palácio Presidencial Itaraclaran, enquanto o veterano Baldon Russo do Estado atufou a pensão. Ordem FUNUNAIN, Ordem Guerrilla, no Ordem Nicololobato. Condecorado Manuel Mautalo, o código Lehec Moruc, no Augusta Soares, atu agradecimento para o Estado Timor-Leste, também oferece condecoração Bania, no dar reconhecimento bacira na participação FUNU da Libertação Nacional, mas o veterano ciramos, russo o Estado atufou a pensão bacira. O Estado atufou a pensão bacira. O Estado atufou a pensão bacira.